A criptomoeda Shiba Inu continua trabalhando muito aí para lançar o seu Shibarium, dessa vez vazou uma informação muito importante que são aqueles documentos que a comunidade de Shibarium e Shiba Inu aí querem muito, somos nós, então vamos aí entender essa história e esses documentos são importantes para a gente ver aonde vai chegar a criptomoeda Shiba Inu e o seu preço aí pode alcançar até centavo de dólar porque ali seria um white paper oficial, porque até hoje Shiba Inu ainda não divulgou os próximos passos para quem está investindo na criptomoeda até hoje a criptomoeda só sobrevive mesmo aí da comunidade aí e algumas coisas que eles estão fazendo, então vamos acompanhar aqui essas informações não esqueça deixar seu like, se inscrever aqui nesse canal muito importante e galerinha se inscreva no canal secundário aqui que nós temos aqui que é o canal aqui Crypto News, porque lá nesse canal a gente vai passar para vocês uma estratégia muito top, logo logo a gente vai passar lá que é a estratégia de você ganhar com trade mesmo que você não saiba operar no trade, a gente vai passar uma operação para vocês lá de robôs trade da corretora ou Caxias, então dá uma olhadinha lá depois se inscreve no canal e você vai conseguir aí lucrar mesmo que você não faça trade mesmo que você não saiba fazer trade a gente vai ser uma estratégia, então temos aqui o robô trabalhando aqui eu fazendo lucro para a gente e tira muito lucro mesmo galerinha então se inscreva aí no canal, vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado agora pessoal o seguinte, porque que a gente tem que saber no Shiba Inu se ele vai conseguir ou não aí conseguir colocar para a gente fazer essas documentações aí logo logo para a gente saber os próximos passos, porque Shiba Inu galera está na camada 2 do Ethereum a gente teve o lançamento da Arbiton aqui pessoal, a Arbiton é uma rede aí de camada 2 da rede Ethereum que cresce muito tá, vou mostrar para vocês só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa rede Arbiton, aqui nós estamos com o DeFi Yama aberto onde ele mostra que o valor de capitalização da rede Arbiton é uma camada 2 da rede Ethereum, olha aqui 2 bilhão de capitalização, a rede Arbiton galera, bem interessante onde tem várias DeFi, várias ali descentralizadas, onde a galera faz investimento, onde a galera ali coleta rendimentos então vocês estão vendo o crescimento aí, então por isso que é importante a gente saber o Shiba Inu, o que que ele vai fazer para conseguir dominar a camada 2, então ele vai disputar com essas camada 2 aí, então o Shiba Inu tem muito a trabalhar principalmente pessoal, os documentos, sei que Shiba Inu prometeu soltar para a comunidade então é importante a Shiba Inu aí lançar logo esse documento e dizem que esse documento já está quase pronto para ser lançado mas tem um probleminha aí e a comunidade observou, então Shiba Inu e nós estamos esperando essa documentação de acordo com a mensagem postada no bate-papo oficial aí do Shiba Inu no Telegram a documentação dele já foi concluída e será lançada muito em breve, então a gente está esperando para ver qual que serão os próximos passos aí da Shiba Inu para se tornar uma gigante da camada 2 atualmente um dos principais desenvolvedores do Shiba Inu, ele está verificado ali e falou que para garantir que tudo esteja bem, no entanto provavelmente haverá mais coisas do que apenas documentos divulgados de acordo com a mensagem, essa foi a mensagem que ele colocou a documentação do Shiba Inu, curiosamente esses documentos foram prometidos há um bom tempo há mais de um ano aí, mas assim como a própria Shiba Inu é uma frase muito em breve e já se tornou típico dos desenvolvedores quando são questionados sobre os próximos lançamentos então esses lançamentos aí no entanto né pessoal é agora a rede de camada 2 Pupinet foi lançado dia 11 de março aí é uma só ali uma uma camada de teste né pessoal então isso em breve não demora mais alguns meses após liberação da documentação os proponentes do Shiba Inu agora vão configurar os testes e além disso documentação compartilharão detalhes sobre o trabalho de Shiba Inu, operabilidade do gás, delegadores e validadores então essa documentação importante ela vai sair agora com mais detalhes sobre todo esse teste que foi feito na rede de Shiba Inu, então Shiba Inu promete dominar a rede etérea na qual Shiba Inu está construindo transações tornando muito mais rápida e barata o Sitoshi confirmou que as queimadoras de Shiba Inu vão correr cada vez mais na transferência de Shiba Inu a gente está vendo aí pessoal nas últimas 24 horas, nas últimas horas, nas últimas semanas aí muitas queimas agressivas acontecendo isso daí está acontecendo porque muitos testes estão sendo feitos na rede da Shiba Inu e já está saindo algumas queimas de lá galera e realmente é isso galera, bem isso mesmo tá? então a Shiba Inu está afetando as queimas, olha isso que estão sendo confirmados aí pelos próprios criadores da criptomoeda, o mecanismo de queima é simples tá? uma parte das taxas das transações pagas do token bonus são retornados em Shiba Inu e enviados para a carteira ali, aquela nula que não tem ali como ninguém mexer espere-se que trilhões da moeda meme, olha que é uma promessa deles sejam bloqueados nesses endereços impossível de gastar o suplemento circulante e será reduzido o máximo possível para tornar a moeda meme escasso a levar o preço do nível de um dólar quem sabe um dia ou pelo menos chegar a um centavo então a expectativa em cima desses documentos pessoal é muito grande porque vai sair todas as notificações para a gente do que aconteceu nesse teste né Tashibaru, quanto de queima foi feita e essas queimas que aconteceram agora na última semana como eu falei para vocês saiu da liga né então isso é importante para a gente e graças aos esforços conjuntos aí do Shiba Inu, da comunidade Shiba Inu, só no ano passado foi queimado 83 bilhão de token meme, então essa é uma grande quantidade né mas foi removida apesar de uma queda significativa da taxa de queima a partir de setembro de 22 o preço Shiba Inu deu uma caída então pessoal só para vocês entenderem aí a promessa deles é queimar trilhões não é bilhões tá eles querem queimar de trilhões em trilhões é eles que estão falando galera aqui ó isso aqui o mecanismo de queima que o trilhões de moeda meme queimada então a agressividade de queima junto com a Shibaru é grande e o potencial ali da camada 2 é real galera não é ilusório não então a gente vê aqui a rede árbitrum mais de 2 bilhões de capitalização só porque a rede árbitrum ela ela consegue deixar a rede etéreo mais leve mais barata mais escalonave mais rápida se eles conseguem acertar Shibaru de primeira aí pessoal colocar para gente Shibaru trabalhando da forma que Shiba Inu é e da forma que árbitrum trabalha galera a gente vai ter umas redes aí principais disputando ali junto com a árbitrum né árbitrum né foi listado o toque ali deles agora né apesar do toque não tem muita utilidade na rede porque eles usam gás como etéreo já o diferencial do Shiba Inu que ele usaria o gás o bone mesmo já chegou com seu toque aqui na 30ª colocação galera então isso a gente tem que prestar atenção nesses pontos aqui tá em 37º o toque foi lançado ontem galera imagina a gente com o bone que a gente já tem aí imagina o Shibu que já tá aqui na posição 14 é isso que a gente tem que enxergar então às vezes a gente não tá dando valor com o ecossistema que tá se criando que está nas nossas mãos tão barato tão tão em conta né o árbitrum né o toque aqui está listado a 1 dólar 29 oscilando por causa do bar drop ali galera tá vendendo o Shiba Inu o contrário ele já está aqui faz um bom tempo em nossas mãos e muito em conta muito barato a gente tem que entender esse contexto e o bone o toque em bone também galera o toque em bone aí ele já está listado faz um bom tempo a 1 dólar 14 mais barato que o RB e o bone caso aí teve uma alta bem elevada aí da shibar né olha que o bone ele tem uma chance para comprar aqui né pessoal ele chegou a bater 1 dólar 5 então vejam aí o contexto pessoal entendo aí que nós temos um ecossistema se criando então é claro a gente vai tomar mais decisões maiores após que sair esses documentos esses documentos oficiais aí que são muito bom para a gente saber os dados aí de queimas da onde surgiu essas queimas novas aí que está surgindo queimas se é o desenvolvedor que está testando se eles liberaram para alguém testar para os delegadores ali que um delegado estão fazendo esses testes na rede já estão utilizando a rede aí é para eles e aí já estou conseguindo aí fazer queimas ativando aí já as funções de queimas no nosso shiba inu aí que a gente não pode desacreditar ela então a gente acreditar até o final shiba inu uma capital meta que a gente tem que acreditar é muito barato e queimando trilhões hoje a gente tem 589 trilhões de toque então tem queimar de 123 trilhão por mês aí para a gente diminuir seu supply e conseguir chegar a um centavo de dólar aí e quem sabe a gente conseguir uma liberdade financeira e como é que sistema que a gente está assistindo faz tempo que no canal pessoal então ficando com o vídeo é isso aí valeu e aí